Eu e meu amigo fomos presos. O policial Gordão do Mal colocou a gente na cadeia. Policial Fidelis, mais uma vez em ação. É isso mesmo. Prontinho pra pegar os trolladores de plantão. Porque somente eu posso fazer trollagens. É isso mesmo. O meliante segue preso. Olha só. Cadres está preso por fazer trollagens. Construções prontas. E então eu vou em busca de mais pessoas que fazem trollagem. Eu vou prender todos eles. É isso mesmo. Vamos dar uma volta pela cidade pra ver se a gente encontra algum meliante. Policial Fidelis na área. Deixa eu ver o que temos por aqui. O que é isso? É o Atos. É o Atos. Eu acho que é o Atos, galera. E ele está tomando um sorvete. Isso aqui me deu uma ótima ideia. É isso mesmo, galera. Eu vou prender o Atos. Sabe por quê? Porque ele também trola os outros e faz construção pronta. É isso mesmo. Agora vai ser a hora de eu prender o Atos. Ele acha que pode vir lá do Minecraft pro PK-XD e acha que as consequências não acontecerão com ele também? Hã. Tá muito enganado. Então, Atos. Aqui quem fala é o policial Fidelis. E é o seguinte. Eu estou te prendendo em nome da lei do PK-XD. Você está preso. Então fique quietinho, mãos para o alto e me siga. Você está preso. Entendeu, meliante? Prontinho. Cadastrando a ficha aqui. Beleza. Atos, hashtag 000. Entrou na delegacia por volta das 8h30. Isso aí. Beleza. Prontinho. Ficha do Atos já foi cadastrada aqui na polícia. E olha só, galera. Eu prendi ele bem aqui. Bom dia, Atos. Dormiu bem? Porque você já passou um dia inteirinho na prisão. Olha só. Fica aí com o seu amiguinho, Cadres. Inclusive, galera, eles gostam de fugir. E eu então vou preparar uma coisinha para eles. É isso mesmo. Eu vou instalar câmeras de segurança ali para ficar de olho para caso eles aprontem alguma coisa. Porque o Kira já escapou e também já escapou o Badge. Então deixa eu fechar aqui. Vocês não vão fugir porque eu vou instalar câmeras. Eu vou instalar uma aqui. Vou instalar uma bem aqui. E agora vou instalar outra bem aqui. Isso mesmo. Prontinho. Câmeras instaladas. E se vocês tentarem alguma gracinha, já sabe o que vai acontecer, né? Vocês vão ficar presos aí para sempre. Agora sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou ficar espionando eles. É isso mesmo. Eu vou espionar eles. Vou ligar aqui as minhas câmeras. Prontinho. 3, 2, 1. Câmera ligada. Eu e meu amigo fomos presos. O policial gordão do mal colocou a gente na cadeia. E galera, ele me chamou de policial gordo. Ele tá maluco? Ele vai ver o que é bom para tosse. É isso mesmo. Ele vai ver o que é bom para tosse. E é policial gordo, hein, seu Atos? Você acha que pode brincar aqui? É, tá me chamando de gordo? É, você tá de brincadeira comigo. Me salta! Me tira daqui! Me tira daqui! O policial tá ali. Ai, ai, ele soltou um pum. Que nojo! Pum? Eu não soltei coisa nenhuma. Sai fora. Vocês ficam com essas gracinhas aí? Vocês vão pegar a prisão perpétua três vezes. É isso mesmo. Prisão perpétua três vezes. Ai, não. Tá. Ele fica de brigacinha comigo. É isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar espionando ele aqui na câmera de segurança. Eu acho que eu achei um jeito da gente escapar. Só que o policial não pode estar olhando. Espera ele olhar para o lado. Não posso ficar olhando, é? Eu vou assistir. É de camarote. Olha só. Com um lanchinho gostoso demais. Eles acham realmente que vão fugir dessa prisão. Galera, eu vou dar uma ajudinha para eles. É isso mesmo. Porque eu quero trollar com eles. Eu quero que eles aprendam quem é o verdadeiro rei da trollagem. É isso aí. Olha o que eu vou fazer, galera. Sem eles verem. Sem eles verem. Eles acham que eu não estou vendo. Ele falou que tem um jeito de fugir da prisão. Eu vou dar uma ajudinha para ele. Eu vou abrir a prisão. É isso mesmo. Eu vou abrir a prisão. E eu vou ficar escondido em algum lugar. É isso mesmo. Eu vou ficar escondido bem aqui embaixo. Só de olho neles. É isso mesmo. Para eles pensarem que vão escapar da prisão. Ai, ai, ai. Isso vai ser engraçado. Vai. Vamos fugir da prisão. Liberdade aí, vou eu. Posso saber por que os senhores estão dançando e comemorando fora da cela de vocês? Pensaram que ia escapar. Mas não do policial trollador Fidelis. Já para a prisão de vocês. Ai, ai. Vocês acham que ia ficar assim mesmo? Que vocês iam fugir fácil demais? De jeito nenhum. Peguei vocês. Trolei demais. Olha a carinha deles, pessoal. Todo mundo triste. Eu acho que a missão foi concluída com sucesso. Peguei mais um youtuber trollador. É isso aí. Um youtuber trollador de pessoas e de lugares e de tudo que você imaginar. É isso mesmo. Peguei todos eles, galera. Eu acho que eu preciso pegar mais alguém. Ah, vocês podem me ajudar. Comente aí no campo dos comentários. Qual pessoa trolladora que eu deveria prender aqui dentro do PK-XD? É isso mesmo. Ah, eu acho que o Noylan. Ou a Itjubis. A Itjubis está me trollando demais, galera. Eu acho que eu vou prender ela. Ah, e qualquer hora eu preciso prender o Noylan também. É isso mesmo que eu preciso fazer. Eu vou pegar a minha viatura. Ah, é isso mesmo, galera. Vou pegar a minha viatura e vou fazer uma ronda pela cidade. E ninguém vai escapar de mim. É isso mesmo. E se você ainda não adquiriu o álbum do PK-XD, você está perdendo tempo. Muitas pessoas já receberam o álbum e já tiraram figurinhas do Fidelão. É isso mesmo. Conseguiram figurinhas do Up Boy, da Jaqueline, do Brunotes e de muitos outros, galera. Você está perdendo tempo. Passe no site que está no link da descrição e também no primeiro comentário fixado, galera, para você adquirir o seu álbum. E olha só, um brinde para você. Se você colocar o cupom Fidelis, quando aparecer o nomezinho cupom, você coloca Fidelis. E ganha 10% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo. E ainda por cima eu vou sortear 5 álbuns. É isso aí, galera. Vou sortear 5 álbuns. É isso aí. Então você tem que ficar ligadinho. É isso mesmo. E aí Tchau.